Uma profissão que exige dedicação 24 horas. Além de manter a ordem e garantir a segurança, o zelador é, por natureza, um acumulador de funções. Uma espécie de faz-de-tudo no condomínio. Eu tomo conta da portaria, dos porteiros, da parte da limpeza, piscina, correspondência. São 48 famílias que eu tenho que tomar conta, tem que zelar. Jardim, alguma coisa vai estragada, zelar do prédio. Todos os sentidos, verificação de hidrante, extintor, iluminação, a portaria, quando um porteiro falta, a gente tem que cobrir, ou passa mal, a gente tem que estar sempre atento a todo sentido. Elevadores, quando é defeito, a gente chama um técnico da OTS, e os portões, câmeras, nesse sentido geral. Hoje vamos contar a história destes dois profissionais, que dedicam grande parte do seu tempo em benefício ao bem-estar dos moradores de seus prédios. Sandra trabalha no edifício João Domiciano da Costa, como zeladora há um ano. Ela, que reside por aqui com sua família, gosta muito do que faz. Muita responsabilidade. Os moradores aqui são bons, são compreensivos, são tudo educados. Então, é muita responsabilidade, sim. Mas eles também são muitos, sim, colaboram muito com a gente. São educados, têm compreensão, respeitam os funcionários. Cada um faz a sua parte aqui. É igual eu falei para você, nós somos uma equipe. Começando dos moradores com os funcionários. Gosto de zelar das pessoas, ter cuidado, ver o jardim, gosto de olhar no jardim, ver o jardim, estar tudo cuidadinho, ver a piscina limpinha, gosto de conversar com os funcionários, eles têm educação, muita educação também. Gosto de servir as pessoas, gosto sim. Já Marcos é zelador no edifício Lázaro Camilo Ramalho há 13 anos. Também reside no prédio e se coloca à disposição para solucionar os problemas comuns dos moradores. Não tem dia, não tem hora, não tem feriado para a gente... Qualquer problema a gente tem que resolver. A minha folga é sábado depois do almoço e domingo. Se não houver nada, a gente está liberado. Se não, a gente tem que retomar o serviço. O que aconteceu, eu tenho que fazer. Muita responsabilidade. Qualquer problema é o zelador que responde. Apesar de ser uma data desconhecida, o dia do zelador deveria ser comemorado por todos os moradores do prédio. Afinal, é hora de reconhecer o trabalho deste profissional que dedica sua vida em prol da coletividade. É o mais importante aqui do prédio, é o zelador. É o zelador que resolve o problema dos funcionários, esse faltou, esse faltou. Quantas vezes a faxineira é falsa e ele vai limpar o elevador, ele vai varrer o chão, ele vai fazer todas as coisas. Então, os nossos problemas também, é ele que resolve. O problema de cano, gás, enfim, essas coisas todas que há num prédio, esses problemas, que é natural, é ele que resolve. A gente chama, é o Marcos. Vou falar tudo. Nós vamos ficar aqui três dias. Tem que preparar almoço, jantar aqui, para três dias para vocês, para vocês ficarem sabendo tudo o que um zelador é no prédio. Tudo o que a gente vai fazer tem que ser com muita responsabilidade. Eu acho que da zeladora também é, de muita, porque conviver com o pessoal e ser simpática, ser agradável, não aborrecer a gente, como é que fala? Tudo é com ela que a gente vai, né? É a televisão, é uma porta, é um gás, tudo, 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 tudo aqui no prédio é com ela, passa por ela. E ela tem assim, pelo menos a nossa, a gente é privilegiado. Mas ela é assim, uma pessoa boníssima. E é de muita responsabilidade, porque ela consegue manter essa harmonia com a gente. Que é difícil, né? Conviver, muito difícil. Os profissionais homenageados nesta matéria disseram não saber desta data especial que comemora o dia do zelador. Para eles, é uma forma de incentivo, por se dedicarem tanto no que fazem. Se sente homenageada nesta data, nunca ninguém te falou nada? Antes não, mas agora estou sentindo. Essa é a primeira vez que estamos lembrando o zelador. Muito contente, muito agradecido, né? A gente teve essa oportunidade de lembrar da gente, né? Fiquei muito contente, muito feliz. Eles aproveitaram o momento para agradecer e também para mandar uma mensagem a outros profissionais e aos moradores dos edifícios. Parabéns, porque temos responsabilidade. E aproveitar a oportunidade que os patrões da região, né? Os síndicos, os moradores, né? Respeitassem mais essa profissão, lembrassem mais. Eu acho que é um desabafo da gente, da categoria, né? Que eu achava mais... É muito esquecido. Às vezes, como eu comentei, tem horas de madrugada, a gente levanta, está ali socorrendo a qualquer pessoa ou um do prédio. E muitas vezes a gente é esquecido, né? Música Música Amém.